Da nossa parte, da base do governo, nós devemos ter dois blocos aqui fora os partidos que pretendem ficar separadamente. Por exemplo, o PMDB não deve ter bloco, o PT também deve optar para ficar apenas sem fazer bloco, enfim, o PSD da mesma forma. Nós teremos aqui um bloco que já está praticamente confirmado, que é PTB-PP, com cinco deputados, e temos um outro bloco formado com os pequenos partidos, que tem uma representação cada um. Acredito que a oposição deva fazer um bloco também, e a partir daí nós teremos as indicações das comissões técnicas, que é o próximo passo formado. Os blocos que têm que ser formados ainda essa semana, aí sim temos a partir daí a indicação dos membros das comissões, e acredito que depois do carnaval o passo seguinte seria a formação das comissões, para que a gente comece a analisar algumas matérias que já estão aqui, e outras que seguramente virão no decorrer do ano de 2018.